TV Itaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Boa noite, boa noite a todos os presentes, senhores vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais, todos que nos ouvem pela 103FM. Convido os vereadores para assumir o seu lugar. Representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou para iniciar os trabalhos da presente reunião. Solicito o vereador Carlin Peixeira que realiza a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esta é a palavra da salvação. Solicito, convido para fazer parte da nossa mesa o ex-vereador Hélio Dufrango e o ex-vereador Veranil Lacerda. Solicito da segunda secretária que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 32ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da terceira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024, realizada em 7 de junho de 2023, aos 7 dias do mês de junho do ano de 2023, às 18 horas e 35 minutos, com a presença dos seguintes vereadores. Paulo César da Silva, digno presidente do Legislativo. Carlos Assis Alfrácio, digno vice-presidente. Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, digno primeiro secretário. E Cristiano de Oliveira Raposo, digno segundo secretário. A Lailton Ponte de Souza, Antônio Pedro Rosa, Adenilson da Silva Zacarias, Glauber Pessoa Bastos, Jefferson Ferreira, Francinei Luiz de França, Keila Maria Prudência dos Santos, Sinei dos Santos Menezes. Portanto, 12 vereadores realizou-se a 32ª reunião da Câmara Municipal de Itaperuna. Legislatura 2021-2024. Registrada a ausência do vereador Demir Cunha Peçanha. Registrada a presença do ex-vereador Veranil Lacerda. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Carlos Assis Alfrácio que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, o presidente requisitou da 2ª secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o presidente solicitou ao 1º secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte. Da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, processo nº 271-23, encaminhando projeto de lei que revoga a lei 864, de 21 de maio de 2019 e dá outras providências. Do vereador Paulo César da Silva, processo nº 270-23, encaminhando projeto de lei que denomina Abigail Teixeira Pinto, a rua com início na Avenida Álvaro Lanes e término no terreno do senhor João Tinoco Lanes. Processo nº 272-23, encaminhando projeto de lei que denomina Rua Missionária Irmã Maria Francisca da Silva e Silva, a rua projetada A, localizada no loteamento 3N, empreendimentos litada N, nessa cidade. Processo nº 273-23, encaminhando projeto de lei que denomina Rua Elielson da Silva Souza, a rua projetada B, localizada no loteamento 3N, empreendimentos litada N, nessa cidade. Processo nº 275-23, encaminhando projeto de lei que denomina Rua Vereador Osalvo da Costa Machado, rua projetada D, localizada no loteamento 3N, empreendimentos litada N, nessa cidade. Processo nº 276-23, encaminhando projeto de lei que denomina Rua Saulo... Saulovi Benini Coelho, a rua projetada A, localizada no loteamento 3N, empreendimentos, nessa cidade. Moção de aplauso nº 137-23, encaminhando moção de aplauso a diversos servidores da Escola Oscarre Jerônimo, processo nº 274-23, encaminhando projeto de lei que denomina Rua Ney Coutinho, a rua projetada C, localizada no loteamento 3N, empreendimentos, nesta cidade. E moção de felicitações nº 143-23, encaminhando moção de felicitações ao casal Antônio e Deneri, da Vereadora Queire Maria Prudência de Santos, processo nº 269-23, apresentando atestado médico referente ao dia 31 de maio do corrente ano. Da Vereadora Cristiane de Oliveira Raposo, moção de aplauso nº 138-23, encaminhando moção aos policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar. Capitão PM, RG 55139, Elias José Braga Furtado. Segundo tenente, RG 79277, Elton da Silva Soares Vieira. Segundo sargento PM, RG 83.000, Alcindo Botelho Costa. Segundo sargento PM, RG 82.690, Giovanni Moreira Salles. Terceiro sargento PM, RG 88.776, Dauter Vieira Pacheco. Terceiro sargento PM, RG 91.563, Maxwell de Oliveira Mello. E a policial civil inspetora Sirlene Oliveira. Do vereador Antônio Pedro Rosa, moção de aplauso nº 143-23, encaminhando moção aos PM. Sargento PM, Daniel Miranda da Silva. E o cabo PM, Danilo Macri da Silva. Do vereador Francinei Luiz de França, moção de aplauso nº 144-23, encaminhando moção ao aluno da Rede Municipal, Daniel Ribeiro Faria, pelo recebimento da medalha de ouro na edição de 2021 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBME-P. Do vereador Laílto Ponte de Souza, requerimento nº 139-23, requerendo informações da diretoria do ConspNOR, e indicação nº 140-23, solicitando que realize em regimento de urgência a higienização e manutenção do chafariz localizado no calçadão em frente às lojas Cheque Magstone. Uma vez que o mesmo encontra-se desativado e com o volume de água considerável, tornando-se de fato um ponto de proliferação do mosquito transmissor da dengue chikungunya. Do vereador Glaube Pessoa Bastos, indicação nº 141-23, solicitando a criação de um feirão de trabalho destinado às pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista, T.E.A., para que haja a inclusão desses candidatos à oportunidade de emprego e auxiliar no cumprimento da Lei nº 8.213-21. Do Departamento Financeiro da Câmara, processo nº 279-23, encaminha balancete de receita e despesa da Câmara Municipal relativa ao mês de maio de 2023, acompanhando os extratos bancários e conciliação bancária e processo nº 281-23, encaminhando os balancetes condáveis de maio de 2023 do Fundo Especial da Câmara Municipal de Itaperuna. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, o presidente comunicou a todos que, em virtude da dispensa do vereador Sineio de Santos Menezes, das Comissões Permanentes, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social e Comissão dos Direitos da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, suspendo a presente sessão para a eleição dos membros e essas comissões pelo prazo de 10 minutos. Reaberto a sessão, foram apresentados os seguintes nomes para a composição na Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Casas Ciselfrágio. Na Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, o vereador Jefferson Ferreira. E na Comissão do Direito da Mulher, da Criança e do Adolescente e do Idoso, o vereador Casas Ciselfrágio. Apresentados os nomes, o presidente solicitou ao plenário que realizasse a votação em bloco referente à nova composição das comissões, o que foi definido. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que verificasse e realizasse a chamada nominal dos vereadores e, por unanimidade de votos, foram aprovados os nomes dos vereadores para as comissões e, em seguida, o presidente os declarou empoçados. Logo após, o presidente solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador escrito para as breves comunicações dela fazendo uso dos vereadores Jefferson Ferreira, aquele Maria Prudência dos Santos, Glauco Pessoa Barros Bastos, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, Adenilson da Sra. Zacarias e Cristiano de Oliveira Raposo. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente. Quanto aos projetos de lei, esses foram encaminhados às comissões permanentes, assim como os balanceios da Câmara Municipal e do Fundo Especial da Câmara. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e, em ato contínuo, concedeu a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais. Logo após, a palavra foi concedida ao presidente do CEP, José Luiz Ribeiro, que ressaltou a importância da união de todos os servidores da municipalidade de todas as áreas. Em seguida, o presidente agradeceu ao presidente de todos e deu para finalizar os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 12 de junho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silvio Felizado Cândido, secretário-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito-se do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 33ª sessão ordinária do dia 12 de junho de 2023. Expediente. Mensagem número 18 de 2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Itaperuna. Licença médica número 4, de 2023, de autoria do vereador Ademir Cunha Peçanha. Moção de aplausos número 144, de 2023, de autoria da vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Requerimento número 126, de 2023, de autoria do vereador Lailton Pontes de Souza. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, segunda-feira, 12 de junho de 2023. Pauta para a 34ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 14 de junho de 2023, no horário regimental. Expediente normal, proposições de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 12 de junho de 2023. Solicito para o mesmo secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador Lailton Pontes de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, Boa noite a todos e obrigado pela presença de todos vocês. Senhor presidente, para iniciar a nossa conversa, eu quero dizer que o prefeito fez um decreto, mas não publicou até hoje. Será que é mais uma, como se diz, armação? Porque o decreto, no momento que ele publicou, que ele anunciou o decreto, ele tinha que publicar. E nós aqui, vereadores, não podemos fazer nada até agora. Então, vocês, servidores, estão cientes dessa situação que a Câmara, até no momento, não pode fazer nada porque não publicou o decreto. Então, o decreto, mas eu nem estou acreditando que ele vai fazer alguma armação sobre isso aí, não. Mas também pode acontecer também, porque o que a gente vê o governo fazer aí, a gente está arriscado a tudo, não é? Mas eu espero, senhor presidente, que não é armação e que ele não vem publicar e que esse decreto não vai ser válido. Que ele faça o que ele quiser lá na administração dele sem complicar nós, vereadores. Então, é isso que eu quero dar um aviso ao presidente. E o presidente também entra em contato com o prefeito para ver qual a dele, qual a situação. Foi na rádio hoje, falaram, anunciaram praticamente o decreto que está acontecendo. Segundo a eles, o decreto já está válido, mas não está válido porque não foi publicado. Para nós, vereadores, que queremos defender vocês, servidores, nós não podemos fazer nada até no momento. Porque o que a gente pode fazer é, assim que publicar, a gente meter um decreto aqui e derrubar o dele. E nós não podemos fazer porque não foi ainda publicado. Então, a situação é essa. Quero dizer a todos os servidores que estão nos ouvindo aí, por enquanto, é isso aí que nós podemos fazer. Porque estamos aqui e todos os vereadores já anunciou que estaria do lado dos servidores aqui, junto comigo, é claro. Então, nós estamos aguardando. Aí, sim, nós podemos tomar providência, não é, senhor presidente? Então, gente, é outra coisa também que eu queria dizer. Porque tem muitas outras coisas para mexer, se quiser, para enxugar, para fazer dinheiro, para pagar. Nós temos a Rádio Itapiruna, nós pagamos pelas rádios, Havaí e Itapiruna, quase 200 milhões ao mês. É 176 mil, é 176 mil reais e duzentos e poucos. Entendeu? Então, é 172 mil reais. Não parece nada, mas o mês e o ano dá quanto? É muito dinheiro ou não é? Não é muito dinheiro? Então, é dinheiro para caramba. Agora, você pega 90 mil do PU ali, que nós temos outro lugar do PU que, na época, atendia a mesma coisa, 90 mil. Aí, vai assim, vai por aí afora. Tem vários contratos. Tem um contrato da empresa FFP. O que eu estou falando com vocês? Porque eu quero chamar a atenção aí. O Alexandre está na coordenação de despesas. Ele que teria que estar vindo sair, porque quando eu fiscalizo as empresas que servem serviços para a prefeitura, ele mesmo nunca me deu explicação de nada e não mandou essa casa nenhuma. Toda a fiscalização que eu fiz até hoje, ele não me passou aqui para casa explicar sobre esses valores. A FFP, 853 mil reais ao mês. Então, vai fazendo a conta. Tem outra firma lá na Visão, por exemplo, é a firma que ela refinaria aquele asfalto que vem do Estado. Porque esse asfalto que eles fizeram aí, é tudo do Estado que vem para cá. E eles têm uma refinaria que eles pagam quase um milhão também. A refinaria é a da Visão. Então, são os gastos que podem economizar esses gastos. E não precisa atingir nossos servidores. Não precisa cortar salário de ninguém. Então, é isso que eu peço ao prefeito. Peço o pessoal lá que está na frente lá de coordenação de despesas, para rever essa situação. E acaba logo com esse decreto e para o povo ficar tranquilo, gente. E paga também os RPA aí. E, pelo amor de Deus, nós temos que tomar providência, senhor presidente. Está difícil. A gestão que está aí, ou ele afasta e coloca outros no lugar para poder fazer alguma coisa pela nossa cidade. Então, é isso aí que é a realidade do momento que eu quero dizer a vocês, servidores. E quero também, senhor presidente, mandar um recadinho para o Cadu, que está querendo ser prefeito da cidade. Que é para ele, primeiro, quando ele fala da Câmara, ele fala... Ele tem que falar aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade. Porque ele não está acompanhando essa Câmara. Porque, desde o início, quando nós começamos aqui, eu toda a vida fiscalizei, toda a vida eu tentei fazer o possível aqui, para não deixar nada sem ser fiscalizado. Inclusive, ele teve uma fiscalização do Estado do Rio, a tal de Ceperge, que é uma fiscalização, que era do Estado do Rio, mas aqui em Itapiruna, teve uma corrupção muito grande também, muita gente na corrupção. Inclusive, o nome dele. Então, é muito fácil falar, criticar, mas vem aqui e fala. E ele está, já na época, eu até propus um requerimento para ele vir falar nessa casa, e ele não veio. Também a Câmara, como se diz, não deixou passar o requerimento, então derrotaram. A Câmara derrotou para ele vir aqui prestar conta. Mas eu queria dizer, Cadu, se você falou que a Câmara é omissa, que a Câmara, onde estava a Câmara na hora que o Executivo fez isso tudo, está fazendo aí, a Câmara também não tem como fazer nada antes do prefeito mostrar as coisas que estão fazendo. Então, a gente tem que entrar depois para debater contra o governo que está. Então, é só isso que eu quero dizer para você também, Cadu, que você que sonha ser prefeito da cidade, vê direitinho o que você fala. Eu acredito que é só no sonho, porque, na verdade, é complicado. Ele não está sabendo administrar a própria empresa dele, vai administrar uma prefeitura? É difícil demais, gente. E nós não podemos errar mais. O povo não pode errar mais da agora para frente. Porque a nossa situação aí tem de 30 anos para cá, Tapiruna só veio perdendo. Então, agora não pode errar mais. É só isso, senhor presidente. Boa noite a todos por enquanto. Não havendo mais vereador inscrito por fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo 02-83-2023. Mensagem 18. Prefeitura Municipal de Itaperuna. Mensagem 017-2023. Ratifica o contrato de consórcio público e seus aditivos, bem como autoriza o município de São Fidelis e Itaucara a integrar o consórcio público multifilandertário do Noroeste, Cospinó. As comissões. Requerimento. Requer a casa pode ouvir o plenário que seja encaminhado, seletivo, senhor prefeito, junto à secretaria competente, a seguinte reivindicação. Vereador. Está atrapalhando. Que informe o número de famílias que recebem aluguel social atualmente no município, bem como os valores devidos a cada beneficiário. sala da sessão 17 de abril de 2023. Vereador Alayuto Ponte Souza. Está em discussão. É em votação. Seus vereadores que aprovam, e mereçam como estão. Aprovado. Moção de aplausos. A vereadora, infracinada, propõe a mesa na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja presente. Moção de aplausos. Acaminhada a equipe de as fotos da Secretaria Municipal de Obras, os senhores Felipe Belisario, em memória, Sidney Amaral Paulino, Rubens Silva de Oliveira, Jefferson Roberto de Oliveira, Valmir Botelho Coutinho, Marciano da Silva Souza, Ramon Rocha Felipe, Elton da Silva Araújo, Marco Antônio Pinto Alves, Fábio dos Santos Narciso Nascimento, Karina Rodrigues Teles, Vilmar Vasconcelo Marreiro, Bruno de Alferino Garcia, Leonardo Paulino da Silva, Renan Teixeira de Mato Júnior, Valdez de Sá Silva, Sérgio Luiz de Oliveira, Murilo Fraga Alves, Cristiano Marco Gonçalves, David Júnior Moisés Gomes, Giovanni de Souza Fraga, Isaia Constâncio de Oliveira, Sigmar Cuba da Silva, Gilmar Freitas da Silva. Justificativa, essa equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Itaperuna executa com extremo profissionalismo o serviço de manutenção da malha asfáltica de nosso município, superando inúmeros obstáculos e dificuldades. Sala das Sessões, 7 de junho de 2023, Cristiano de Oliveira Raposo. Está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, amaneçam como estão. aprovado. Faça o trabalho para a explicação, pessoal. Com a palavra, vereador Grauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa. Colegas vereadores, todos que estão nos acompanhando pela rede social e também que estão aqui no plenário. Sinto-se todos cumprimentados. Cumprimento especial também que está aqui meu suplente, meu amigo, suplente vereador do Cidadania, o Hélio Dufrão, grande liderança da cidade. Obrigado pela presença, suplente vereador, o Hélio Dufrão. Para mim, vereador, foi vereador comigo aqui, quatro anos, Veranil também. Estamos todos felizes com a presença de vocês aqui. Presidente, primeiro gostaria de deixar uma sugestão, que toda reunião vem acontecendo, para que a inscrição, para não ficar presa um vereador, dois ou três vereadores, igual aconteceu hoje, que só o vereador Lala falou no início, para que seja feita virtualmente, que os vereadores possam, pelo WhatsApp, ou de alguma forma virtual, se inscrever para a fala, para não ficar uma regra valendo para um, uma regra valendo para a outra. Só uma sugestão, Marquinhos, Paulo César, para estudar direitinho, para os vereadores poderem se inscrever até as seis horas, inscritos virtualmente, talvez um grupo no WhatsApp de inscrição de fala, algum método, porque tem dia que é de um jeito, tem um dia que é de outro jeito, então ficou um pouco confuso. Então, vou deixar aqui registrado o meu apoio, não posso deixar aqui passar o meu apoio, estou vendo alguns cartazes, então, pode levantar, vocês estão na casa mesmo, vocês têm que se manifestar, é isso aí mesmo. As pessoas estão aqui, querendo data fixa para o pagamento dos servidores da saúde, servidores concursados, sem o reajuste do salário mínimo de 2020, me ajuda aí, deixa eu ver, plano de cargos e salário, falando nisso, plano de cargos e salário, a reivindicação que eu tenho feito constantemente, servidores concursados da saúde, pedindo apoio, principalmente do Dentão, Dentinho Infeliz, estou registrando a presença de todos aqui na Câmara, servidor público merece respeito, abaixo o decreto 7079. Sobre o decreto, as minhas palavras, faço do vereador Lala também, porque, como não tem publicação, não tem validade jurídica até o momento, quando houver validade jurídica, a gente vai ver o que a gente pode fazer nesse sentido. Mas toda reivindicação, manifestação, toda união de vocês é importante. A gente só consegue mover, melhorar, de acordo com a semana passada, eu vi aqui o presidente do Sindicato da Educação dizendo, e falou muito bem, o Zé Luiz, sobre a união, educação, saúde, assistência, todos os âmbitos, obra, aonde tiver servidor, vocês precisam se unir, ficarem fortes, para vocês reivindicarem o que é direito de vocês. Eu tenho certeza que aqui na Câmara não tem ninguém com a intenção de prejudicar, não sei, não tenho visto aqui na Câmara nenhuma intenção de prejudicar nenhum servidor, muito pelo contrário, tenho visto aqui na Câmara, a Câmara acolhendo, abraçando, dando voz, permitindo, autorizando, e apoiando, na maioria das vezes, a manifestação dos servidores. Eu quero que vocês tenham aqui hoje, que, como o vereador disse, no momento a gente se encontra de mão atada, não tem muito que, não posso chegar aqui e falar, vou derrubar esse decreto, não posso ser leviano, ser político, fazer politicar, a gente tem que fazer a coisa certa, dentro da lei. Por enquanto, não tem publicação de decreto, tem a divulgação, tem a entrevista. A gente acompanhou na rádio hoje a manifestação do prefeito, dos secretários, a gente tem visto aí o esforço que tem sido feito, tenho certeza que não é interesse do próprio prefeito que isso esteja acontecendo, mas a situação política do governo do Estado, que vem diminuindo cada vez mais o repasso para Itaperuna, vem sufocando a saúde, vem sufocando, agora atingindo até mesmo os servidores. Então, quero deixar aqui claro, o meu apoio, o meu posicionamento, que é coerente, sempre votei a favor do servidor, mesmo quando reduziram de 11% para 14% o repasso do RPPSI, sempre me dispus a colocar dentro da lei o plano de cargos e salários, e agora não seria diferente. Quero declarar aqui o meu apoio ao servidor, e que nós temos que pensar juntos, unidos, Câmara, Executivo, servidores, unidos, juntos, para a gente poder transformar e pensar num futuro melhor para todos vocês. Por enquanto é isso, desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem com Deus e podem contar com o Glauber. O vereador Grão, só respondendo o porquê da assinatura no livro, mas não, mas eu sei, mas às vezes a pessoa de fora não sabe o que é que vinha acontecendo, não nesse mandato, até em mandatos anteriores. O vereador não inscrevia, aí ele não chegava no horário regimental, ele chegava às 7h30, quase 8h, aí queria inscrever ainda. Então, por isso que foi tomada algumas decisões, que não foi nem no meu mandato, foi no mandato da vereadora Amanda, o vereador Sinei continuou, não é, Sinei? Por esse problema, o vereador não inscrevia, ele começava a chegar a qualquer hora. Então, aí para apertar que o vereador chegasse na hora certa, aí fez a inscrição no livro por isso, que se ele não chegar e não inscrever, ele não chegou na hora certa. Então, às vezes, é por isso que tomou essas decisões, mas pode ser pensado sim. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Vereador Sinei, com a palavra. Quero cumprimentar a mesa diretora, todos os vereadores aqui presentes, funcionários sacados, munícipes, sejam bem-vindos, todos que nos assistem pela rádio, pelos internautas, mas, enfim, como o vereador Lala e o Glaube falou, ainda não foi publicado, presidente. Não passou pelo Alberto, não passou pelo setor da prefeitura, a publicação do decreto. Hoje a gente conseguiu assistir um pedaço na transmissão da rádio. Tenho certeza que o Alfredo está tomando essas decisões muito tristes, muito chateados com isso, mas nós vamos estar, eu conheço o Alfredo, mas nós vamos estar lutando por vocês, nós vamos estar lutando por vocês, e vocês sabem, vocês podem contar com a gente, podem contar comigo, podem contar com todos os vereadores aqui, nós vamos estar amanhã conversando com o prefeito, que a gente tem feito direto, muitas vezes muitos vereadores não usam a tribuna aqui, mas nós temos ido nas prefeituras, temos ido em todas para poder falar isso. Nós sabemos que mexe com a administração pública, que é onde eu queria chegar, todos nós sabemos, presidente, que quando acaba uma eleição de prefeito, de vereadores, a prefeitura, quando assume, ela tem que tomar algumas decisões, segurar o barco, cuidar do servidor de carreira, para quando chegar mais para frente eles conseguirem andar melhor. Mas em todo município da região aconteceu isso. Mas só Itaperuna... Aqui, aqui, olha. Alô, alô, olha só o plenário aí, na hora que o vereador estiver falando, deixa ele falar, depois vocês podem fazer manifestação à vontade. Aí nós sabemos que, no decorrer dos primeiros dois anos, por ter eleição de governador, há uma dispensação maior de recursos para os municípios. E muitos municípios aproveitam isso para fazer caixa, fazer folhas de pagamento, segurar a questão do financeiro, da gestão, mas nós sabemos que no nosso município isso não aconteceu. E agora a gente está pagando a conta, vereadores. Então, nós precisamos estar acompanhando. Existe, como o vereador Laloá falou, várias maneiras de fazer contingência, de segurar o dinheiro, mas não podemos prejudicar os nossos servidores, não podemos prejudicar aqueles que dedicam vida, anos e anos, em prol do nosso município. Nós tivemos com a gestão, nós vamos estar conversando com o Alexandre de novo, vamos estar conversando com toda a administração, para ver maneiras de não prejudicar os servidores. De repente, fechar alguma secretaria, transformar em vice-secretária, diretoria, algumas secretarias que hoje pode parar um pouco, pode parar alguns projetos, para poder regularizar, presidente, a situação do município, a situação dos nossos servidores, que a gente sempre teve muita preocupação com isso. Talvez a gente precise estar mais perto do Alfredo para sentir qual é a condição da saúde dele para estar administrando o município, presidente. Precisamos procurar ele, conversar com ele, e ver o que ele realmente está pensando acerca disso tudo. Marcar uma reunião com todos os vereadores, todos os vereadores com o Alfredo, e expor a nossa preocupação com ele, expor o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo na rua, o que a gente está sentindo. Eu estive hoje, vereadores, em quatro municípios. Os quatro municípios, Itaperuna e Chacota, o que está acontecendo em Itaperuna. Os quatro municípios questionaram Itaperuna hoje, pelo que a gente está vivendo hoje. Então, nós temos que procurar estar mais perto da administração, procurar saber o que está acontecendo, o que nós podemos fazer para ajudar o município, sem prejudicar o servidor, e dar um jeito da saúde parar de pagar depois do resto da prefeitura. Isso é uma coisa muito errada. São servidores normais, servidores do município. Nós não podemos permitir que uma secretaria receba no dia certo e a outra secretaria passa 20 dias. Será que isso é incompetência ou é má fé? Então, nós temos que estar analisando isso para não deixar isso acontecer mais no município. Então, eu peço aos senhores vereadores, comissão de saúde, comissão de educação, comissão de óbito, todos os vereadores da casa, presidente, que o senhor e a líder do governo possam marcar uma reunião para a gente sentar em uma mesa e resolver a situação. Porque, como a gente falou aqui hoje, tem anúncio em rádio, tem blog falando, tem um monte de coisa, mas, oficialmente, nada foi publicado para a gente tomar a decisão aqui. Tenho certeza que todos os vereadores estão do lado dos servidores, todos. Tenho certeza que a gente conversa aqui, entre a gente, só que a gente precisa entender. Então, se o governo está com dificuldades, se diminuir o rótulo, diminuir o reparto, que é normal acontecer depois de uma eleição de governo e presidente, mas se a gente não se preveniu para isso, não guardou, não juntou, não se organizou, a gente está pagando o preço hoje. Então, nós vamos conversar para ver qual a maneira que a gente pode fazer para ajudar. Ah, de repente, opinião, alguma secretaria parar, fechar, virar, segurar, para a gente diminuir os nossos repasses. Itaperuna custeava uma média de 80 mil ml por mês, e Itaperuna parou de custear porque não tem dinheiro. Hoje, eu vi o deputado Jair Pitangô ligando para o Rio, brigando com a direção para retornar Itaperuna. já teve o concurso para poder contratar o técnico, mas é seis meses de treinamento, não é de um dia para o outro. Então, está preparando para voltar para aqui, porque nós precisamos disso aqui. Então, a gente precisa realmente estar sentado com o prefeito e decidir com ele qual o caminho que ele vai estar. Ele tem que ouvir a gente, porque se ele ouvir os vereadores, muitas coisas que acontecem não aconteceriam. Uma boa noite a todos. Mais algum vereador quer falar? Olha, não tem essa conversa do público. Olha, depois, olha só, se quiser fazer uma comissão depois e conversar, o vereador, a gente até fala, mas não tem previsão legal de fazer esse debate, entendeu? Não tem. Mas não pode, não adianta, não pode. Não pode. Isso aí, olha só, manifestação vocês podem fazer, só que não tem. Olha, mas não tem, olha só, olha só, não tem essa possibilidade, entendeu? Então, olha, regimento, gente, o regimento aqui não prevê que o público possa fazer discussão com os vereadores na hora que está falando. Se quiser, ou o sindicato, ou vocês fazerem uma comissão, a gente conversa. Agora, não pode, não tem essa liberdade, entendeu? Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Olha, não tendo mais vereador que quer fazer uso da palavra, então, eu vou encerrar a sessão. Olha, não tem, não tem como. Olha só, só uma definição aqui, só para vocês, olha só. A Câmara, olha só, a parte administrativa do município, a Câmara, a gente tem a parte aqui do legislativo, da feitura das leis, das aprovações. Essa parte que o decreto, o DIC vai ser, tem que ser com a prefeitura. Então, a gente não tem esse, não podemos falar isso com vocês de imediato. Esse negócio do pagamento, a decisão também, é do administrativo, é o executivo, entendeu? Oi? Então, olha, olha só, olha só. A única coisa, então, que eu já falei, que estou falando com vocês aqui, que não tem como conversar com todo mundo ao mesmo tempo, isso aí vocês sabem que é impossível. Se vocês quiserem fazer uma comissão aí de cinco pessoas, entre os funcionários, o hotel, o sindicato, e conversar, então, faz, que aí nós vamos conversar separado, vamos marcar, ou amanhã, ou quarta-feira. Agora não tem como, agora não tem como. Não, mas não tem como. Não, não tem como, não tem como. Agora eu sei, você errou, não, mas você errei não. Olha só, não tem jeito, olha só. Olha só, a reunião, olha só. A comissão, se eles fizerem a comissão aí, a gente marca, olha só, a comissão, vocês fazendo a comissão, nós vamos marcar e vamos conversar. A comissão é representativa de vocês, entendeu? Aí é uma coisa que dá para conversar, porque senão a gente fica aqui até meia-noite, cada um fala, fala, ninguém vai resolver nada. Só isso, entendeu? Então, fica resolvido. Tem o sindicato, pode chamar, pode conversar com a gente aqui, entendeu? Olha só, a decisão, gente, é igual o vereador Sinei falou e tudo. Vocês ficam achando que só, olha só, vocês estão achando que só falando aqui na Câmara, que definem, nós hoje já tivemos reunião, tem que ter reunião, nós temos que cobrar, mas não é que falou aqui no plenário que o prefeito executivo vai cumprir ou vai fazer, não, gente. É isso que eu estou falando, se vocês quiserem, vocês reúnem aí, vocês estão vindo tudo junto, arruma cinco pessoas que representam o outro, nós vamos conversar e a gente faz até uma equipe de conversar com o governo. Não, não. Olha só, olha só, esse negócio do decreto, igual o vereador Sinei falou, olha só, então, por isso que eu estou falando com vocês, se vocês fizerem uma equipe, nós vamos conversar, que não adianta a gente falar um negócio aqui, que às vezes o vereador nem sabe. Nem todo decreto, a Câmara tem poder de... Eu sei, mas então, estou falando isso, você não está escutando, você está repetindo a mesma coisa. Olha, nem todo decreto nós temos poder de desfazer do executivo. Então, tem que ser analisado. Olha só, não adianta, tem que ser... Então, mas nós, aqui a Câmara não tem esse poder. Então, presta atenção, olha só. Por isso que eu estou falando com vocês, faz a equipe de cinco funcionários, nós vamos conversar. Entendeu? Eu sei, gente, mas olha só, esse acho, o acho, não adianta, mas não... Olha, não tem como nós tomar essa decisão agora, o Lala já falou, o Sinei já falou. Não, não precisa protocolar não, só marcar que a gente fala amanhã, ou fala quarta. Não, o Lala já fala, não. Tem ali a sessão já... Tá. Oi? Tá, dez minutos lá na minha sala, daqui a pouco, mas... Então, antes de terminar a sessão, na solenidade de 10 de maio, o Leonardo Rosa de Souza foi oferecido a medalha e ele não pôde comparecer no dia. O oficial PM Leonardo Rosa de Souza, ele não veio receber a medalha. Então, hoje, ele se propôs a vir aqui na Câmara para receber essa medalha e como era de propositura minha, eu convoco o vereador Carlin Peixeiro para assumir a presidência. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Comenda sobre os cuidados do vereador Paulo César da Silva. Nome Leonardo Rosa de Souza, data de nascimento 12 de 10 de 1981, Estado Civil Casado, posto cadete e oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sobre o RG 110-937-PMG. Cargo oficial do cartório policial, escrivão de Polícia Civil, Polícia Civil do Rio de Janeiro, matrícula 965-879-11, PCRG. Endereço Rua Vagner Gomes, 388, bairro Presidente Corte Silva, Itaperuna RJ. TEL, telefone lotado na 143-DP-RJ, Delegacia Policial de Itaperuna, PCRJ, Academia de Polícia, Dom João, sexto, APM-RJ, PM-RJ, experiência, encontre-se cursando, na terceira academia de polícia, foi aprovado na academia de polícia civil, curso de inspetor policial 2019, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, aprovado na academia policial civil, curso de oficial, cartório policial, escrivão da polícia em 2010, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Terceiro curso, formação de oficiais, CFO, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 2022-2023. Ex-advogado militar, com inscrição na OAB, barra Rio de Janeiro, número 141385, tendo pertencido à décima primeira observação da OAB, do Rio de Janeiro, 2016 a 2019. Aprovado no exame da OAB, quando cursava, em nono lugar, o período da faculdade de Direito. Ex-assessor jurídico, adjunto da Procuradoria Geral do Município de Itaperuna, em 2009. Atuou aprovado em curso da Defensoria Pública de Itaperuna, 2004, barra 2016. Atuou lotado em RAIS, na Delegacia de Polícia, 136 DP, Santo Antônio de Pádua, 137 DP de Miracema, 138 de Laje do Moriaé, 2040, 1440 DP de Natividade, 143 DP de Itaperuna, 144 DP de Bom Jesus do Tabapuana, 148 DP de Italva, 166 DP de Angra dos Reis, 167 DP de Paraty, Rio de Janeiro, PRPTC, Pádua, Técnico de Itaperuna, RJ, PRPTC, Polícia Técnica, de Santo Antônio de Pádua, moção de aplausos, Câmara Municipal de Pádua, Câmara Municipal de Miracema, em 2013. Moção de aplausos, Câmara Municipal de Santo Antônio de Pádua, em outubro de 2015. Moção de aplausos, Câmara Municipal de Paraty, abril de 2018. Estágios e cursos na Polícia Civil, estágio na Delegacia de Polícia, PCRJ, 12ª DP, Copacabana, Rio de Janeiro, 13ª DP, Ipanema, Rio de Janeiro, 14ª DP, Leblon, 15ª DP, Gávea, 16ª, Barra da Tijuca, 19ª, Tijuca, Rio de Janeiro, 21ª, DP, Bom Sucesso, 77ª, Icaraí, Niterói, Treinamento no Novo, online, março de 2023, Seminário de Investigação Criminal, nos Crimes Doloso contra a Vida, Reflexão Doutrinária, maio de 2021, Seminário da Polícia Civil, no Combate da Exploração Sexual Infantil, maio de 2021, estágios e curso na Polícia Militar do Rio de Janeiro, estágio de Aplicação Táticas, EAT, dezembro de 2022, curso de cabo, CBP, curso básico de policiamento, montado, janeiro e fevereiro de 2023. Esse é o currículo do nosso amigo Leonardo Rosa de Souza, presidente. Aplausos 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 todos os familiares sargento cristiano também vem franco, vem vês orelha vem delícia vem zaca parabéns só o perfume só o perfume entorno presidente Paulo César só para encerrar quando aqui a gente teve algum vereador depois que quis até falar só que ele na hora que eu fiz a pergunta algum vereador quer fazer uso da palavra ninguém quis então depois que você encerra não tem como você voltar e deixar a pessoa falar senão você deixa a reunião virar bagunça então toda reunião o vereador presta atenção na hora que a gente pergunta se alguém quer falar a pessoa tem que se manifestar não é depois manifestar na hora que você já encerrou a reunião então não tendo vereador mais encerro a presente sessão marcando a próxima dia 14 de junho de 2023 às 18h em seu horário regimental tv itaperuna.net a sua melhor opção na internet 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 a sua melhor opção na internet